Música Bom dia Leste, Nordeste e Minas! Sobe o som, Gabigol! Na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço Chegando aqui na TV Leste Pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, você já sabe a partir de agora Jequitão e Mucuri, Vale do Oce, Vale do Rio Doce É destaque aqui na telinha Aquele show de informação, notícia atualizada, entretenimento Sim, na pegada do VG Com assinatura da pioneira TV Leste, ó Com vocês, Nicomedes Felício Isso mesmo, Edinho Saudade da sua voz, guerreira Balanço geral, com Nicomedes Felício Tá aí o substituto do Júnior, o Massulo Tamo junto, eu aqui, você aí Parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus Não me abandone, vem comigo Terça-feira, 12 de setembro de 2023 Nike, Nike, o ano tá acabando, hein? Falta só um pouquinho pra acabar o ano Ó, e o VG já está no ar Tem imagens ao vivo da nossa câmera instalada no pico da Ibituruna 1123 metros de altitude Mostrando, aí eu preciso de socorro Deixa eu dar uma olhada aqui Deixa eu ver aqui, ele tirou a câmera Ah, que não, que bairro aquele Você identificou, rapaz? Rapaz, tá difícil identificar esse bairro, hein? Oxi, hã? Santa Helena não, não é não Ah, eu vi pela... O Granduquesa, a rodovia aqui embaixo Lá no alto, ó Um pedacinho da rodovia Granduquesa, filho Lá no final, aqui você deixa Não me pegaram não, hein? Tá escrito ali também, né? Que eu fiz só um drama Tem também imagens da câmera instalada no prédio da TV Leste Mostrando a região dos bairros Vila Bretas E bairro São Paulo Tamo junto, olha que imagem bonita Imagem bonita Ô, 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 diretor O tempo ficou meio lusco-fusco Como é que... Como é que tá o negócio dessas nuvens? Sei o quê Nuvens de passagem, isso aí Nuvens de passagem A temperatura pode chegar a 30 graus Umidade relativa do ar varia de 46 e 97% Vocês pararam de colocar o quê? Que o clima-tempo tá falando, né? Se vai chover, se não vai chover Parece que esse cara com raiva de mim Vem comigo porque tem informação no ar E o balaio tá cheio